...escorial, mantém um corpo inteiro, um de luz, para Adorno, que avança a cabo fora, e Rana Zap, em luta pela segunda colocação, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final. Primeiro, Energia Escorial, o segundo entre Rana Zap, e lá por dentro, o desejado Punk. Depois, Adorno e os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Energia Escorial.